Olá meus amigos, vocês todos bem vindos a mais vindo no canal, nós estamos na Torrões Santa Luzia mostrando aqui o grande cavalgado do nosso amigo Gilbom sempre me acompanhando no canal, vocês todos bem vindos me acompanhando esse vídeo, veja aí, as peças o Alívio é carvalgador, seu amigo, depois compartilha com seu amigo deixe seu like, deixe seu comentário, se não me siga, se inscreva no canal você está aqui, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, você não me conhece vou botar a mais vinda cavalgada aí pra vocês já estão todos nós convidados para o Parque Nossa Senhora Aparecida que é todos de outubro do ano que vem, grande cavalgada lá do meu parque lá, viu gente cuida com a boca, passa teu som Eita vaqueirama, aqui é Chico Belvaque, diretamente Catunda, fazendo grande aboio Na segunda planta e cana, na terça tava nascendo Na quarta eu fiz um engenho Na quinta eu tava moendo No sábado fazendo cana Na domingo eu tava bebendo Eu passei na casa dela No meu cavalo bajeiro Bonito e bem arriado Pra pegar o irmão ninguém Volando em cima da cela Pela viva Mãe dela Um beijo em frente Agora é seu Edito, Rodrigo, seja bem-vindo Obrigado, irmão Seguem aí no rancho do outro lado, dá pra filmar o touro e nós faz a intervista lá Do outro lado ali, valeu Obrigado, sendo aí nossos policiais Ei, nossos policiais, diferenciados Viu, irmão? Cadê tudo, viu, irmão? Vem cá, viu, irmão? Vai mudar pra ler, gente, pode errar o grito Vai mudar o grito E aí, meu amigo, então Apaiar o moleto, pra quê? Você usa isso, é? Olha aí, patrão de moleto Tá aqui na... Tá com a roda Aí nosso amigo Romarinho também ali, ó Aí o Romarinho tá na área pra ver O cavalo gato do Gilvão aqui tá pegado Tem segurança aqui, do lado, aqui, ó Mas aí, mas aí, pat Cuidado aí, mano Não gostava de barra, mas aí vai É, o canal é Nilson Rodrigo resistendo Tanto aqui na primeira cavalo gato É no rancho Santa Luzia João Vanduos Melores É Silvão Rodrigo Do canal do YouTube Vendo aqui as melhores com a meredura E a mais ou menos assim Aô, esse é tão feia Esse é Brasil, Sul Rodrigo Que dá valor à cultura É no meio da escarralgada Com a gente se mistura Fazendo a melhor filmagem Tanto também cobertura O Raquel é uma bonequinha, o nome do aboiador aqui, valeu Leandro, Chico Bel Raquel aqui com a gente, agradecer por aqui, alô meu parceiro, meu amigo, é o nosso amigo Roberto Dolfinho Olímpico, a gente agradece também o nosso amigo Gilson dos Melores, por aqui com toda a equipe, tá bom, eles com a esposa, e dando total apoio à festa, e ter um convite neste já, o Raquel é bonitinho, é uma mulher bonita, agradecer o pessoal da polícia por aqui com a gente, Comitiva dos amigos, meu amigo Leandro França, a gente vai já mandar toada pra vocês, tá bom, ao nosso amigo Leandro França por ali Quem tá registrando tudo, eu canto é no microfone, que poeta agora na hora, chega o som não se some, e eu vou mandar pra você, garufa ou rambadeia, ferrei e nasce o trono A comitiva testada que merece a boa rima, comitiva dos amigos, já sabe, é tá no clima, é a melhor comitiva que vem, que vem de rima e afima A comitiva ou pego não é a melhor comitiva, vamos abraçar para vocês, agora vou roubar o robô, 23 de fevereiro né, nê Tá roubado, 28 de fevereiro, tá roubada lá em pinha, a organização do nosso amigo Leandro França, e nosso amigo, xarabí meu amigo Ezé Olha Guilherme Policial, um abração para você, como é o vovô aqui, você vê a piora, viu? Ei, Guilherme, homem de fama, que vem fazer segurança É gão de policial e é homem de confiança Este aqui sabe brincar como mulher e criança Meu amigo Juvan dos Neroles, um abração para você É o Juvan dos Neroles que faz festa animada Todos os sábios Juvan levam a bonita boiada Para a feira de São Benedito, é gato que é minha grana É Juvan dos Neroles A hora já agiliza por aí, Juvan Agiliza por aí O horário da gente partir a carroca Da gente partir o destino de carroca, tá o quê? É, tá esperando alguém, se tiver esperando alguém Alô, babu, vai que vem, conta da moeca, conta da moeca, conta da moeijão Daqui a pouco é a moeca pra você, viu? Mas eu vou agradecer para a equipe pessoal da ilha, que vem e nasce o trono dele Estamos aqui na cavalo Juvan, vem, Juvan, chega aqui, Juvan, por favor, Juvan Aqui é o lanche dos cavalos Juvan, chega aqui, Juvan Juvan, chega aqui Eu sou só uma escola para ir anunciando aqui os patrocinadores Mandando cheio do coração de vocês Olha, Juvan, cuida meu filho Olha, Juvan, cadê o Tidinho, chega aqui, Juvan Rapaz, o que é isso? Por que a gente vai parar a comida? Caramba, rapaz, o negócio é brinquedo não, olha Café, a panela de café Esse pau de voo aqui é pesado, rapaz Tudo é comida aqui, rapaz Rapaz, oi Aqui é o vinagrete, rapaz, tu é louco, panela de arroz, olha Rapaz, tem comida para muita gente comer, duas panelas grande de água Mas só saem aonde vocês quiserem Aqui com a mãe, muita diferença Eu só quero sair daqui amanhã Tem comida, pessoal, e é muita, ouviu? Olha, Juvan, isso que aí sai, eu vi Aqui é o fogo, para tentar, tentar comer, olha Se quiser, vamos usar sarreio, sem rei, quer ver Rapaz Está dobradinha, eita rapaz, está só um vilé, rapaz Aqui é o café, essa de baixar é o que? Isso aqui é carne também, carne, carne, macarrão e dobradinha Carne de que? Carne de que é? Carne de gado Carne de gado, rapaz Rapaz, é comida demais, pessoal, viu? Eu estou comendo a comida, gente Quanto é comida lá, na cavagada do Assumir, João Tem carne dobradinha, macarrão e aquele monte de arroz lá e o vinagrete, rapaz É comida demais Eu estou comendo aqui e caprichou Ou você que cozinhou Oi É Dilson É Dilson mesmo, meu nome é o Xarapim? É o Xarapim O Xarapim é Dilson aí, que fez essa comida Você começou a piorar para estar pronto, pessoal Agora comecei ontem Rapaz, foi ontem, aí tem muita comida, viu pessoal Falei, Dilson, parabéns aí Que bom Seguindo aqui Terra querida Que no ano jorre pouco No ano jorre parnada Sou louco Travarei Mulher Irmã Tela Ah 場ada Comi Bora Senhor e Vaqueiro, já de Infandor então, em poucas instantes Meu Deus, Senhor Apertuso, de Carvalgada Primeira carrogada Aqui do fonte de Santa Luzia Da nossa amiga de um fonte de perola De um fonte de perola Olha aí como a Luciana Rosa A sua raça É o seu melhor plantel É o seu futebol A gente só agradece A gente já teve um convite A galera do Parque Babu Aquele vaquejado Luiz Vieira do Vale Neto Também a gente agradece por ali Em sonho do nosso amigo Roberto do Fim Olímpico Hora de contração Velocardimora Tatu Nossa oficina de São Miguel Alô Johnny da Verdura Também a contração pra você Não vai divulgar o nome aqui Olha o meu parceiro Cleitro É o Cleitro Comitivo um ex-amigo da cidade de Viafina Essa que vem pra fazer a diferença É o Neto da 5 Fazendo assim Coração Segura aí Segura só aí Saudade Manda o verso gigante Bota força no pulmão Que é pra animar o povo E animar todo o porrão Tem um poeta Não falta rima E este vai pra Ibiapina Pro Neto da Fazenda Sigo Coração Neto da Ibiapina Este é bem preparado Fazenda Sigo Coração A melhor em todo estado Se desmancha esta fazenda Tem coração pra todo lado Onde vai E isso minha amiga Marcinho Marquinho né É isso aí gente A gente agradece o dedo já pelo convite Essa vaquina é uma massa da cidade de São Benedito Aqui da localidade Ancho Santa Luzia Aqui nos Jovemos A gente agradece Pela festa bonita e organizada E o dia de jato pelo convite Eu sou o Rodrigo Só lembrando pra vocês Que dia 10 de dezembro Eu sou o Rio de Cavalcata Lá em São Bernardo Quero não morrer Aqui no botão do convidado Prepara a movimenta Que eu tô lá Meu parceiro é alegria E aqui já trouxe o agito O velho João de Melo Não faz papel de esquisito É o João do Neroli Cabra bom que faz bonito Conhecido e aprovado Aqui em São Benedito E saudade Coisa que nós aprecia Nesse pedaço de chão O Benedito querido Mora no meu coração E eu pra fazer repente Parece uma assombração E saudade E vai que ele ama Se prepara Que agora a coisa agita E a toda mulher anda Vai meu abraço que fica Vai um abraço apertado Um abraço e um convito E a Viquei São Benedito Terra da Goça Não diz Não diz O negócio do banho da Valgada Vaquejada Tudo a gente tá grudando aí E o vô do menor Rapaz, o vô do menor Agradecer por aqui A um grande vaquinho Vem chegando por aqui Amigo de Guaracela do Dorte Vem chegando por aqui Vem chegando por aqui Vai em braca Meu pai Bota um verso pra esse véi Vai, vai, aqui Bota um verso pra esse véi Aqui, bota um verso pra esse véi A perna não tem o nome aqui Que rapim velho tem o nome Vai Vai, rapaz Mas a menina eu nem sei Eu já vi chega o raqueiro Chega na cavalo e até Doido pra beber cachaça E pra manchar com a mulher Quem vem de Guaraciaba Prestige a carralheta Vai, meu amigo Zezé Esse véi chegue e agita É nos farró dos idosos Esse véi só nunca fica Na casa que véi valente Só faz é moça bonita E aí, ô Bora, vai Bora por aqui Agradecer por aqui O nosso amigo Juvão Juvão dos caralhos DJ, tem atuadas Ele raqueiro pra colocar aí DJ O DJ O DJ DJ, coloca por aí Alô, Elisângela Alô, menê Alô, papai Um abração pra toda mesa Aí, tá bom? Alô Meu amigo Roberto Do figurífico Põe aquela forrozão De raquejada aí Bem gostosa Aí Um brinco de bela Um brinco de bela Se tiver um brinco de bela É pro nosso amigo Zé, Zé de Melo É quinto Comitiva dos amigos Igreja Diretamos Um brinco de bela Segurello Vamos aqui do Vasco Santanozinha, pessoal. Vamos aqui do cavalo, vamos aqui para o nosso amigo Gilvão, vamos aqui para o cavalo aqui. E aí, campeão. Vem. É isso aí. Pessoal, pega a nossa sobrinha aí no pé de jaca. Aqui é o Vasco Santanozinha do nosso amigo Gilvão. Onde mora aqui é o touro pequeno, olha. Vem. Aqui é o Vasco Santanozinha do nosso amigo Gilvão. Vem, vamos aqui. Vem, você vai a manhã, é sozinho. Vem. Eu faço aqui um vídeo meu, eu tenho uma menina que ele acompanha direto, mora lá na Rocinha. Mande alô para ela, está gravando. Ei, Daniel. Aqui, estou falando com o rapaz, eu sei lá de Sarnaval, não é? Meu nome do senhor, sou de Sarnaval. Neto, viu? E o nome da minha menina é Daniel, lá na Rocinha, ele acompanha direto, viu? Qual é o nome do senhor? Neto. Você mora onde, senhor Neto? Eu moro no Sítio Contêiner, fiz essa outra rota da Água Mineral. Contêiner? É, fiz a Água Mineral lá. A Água Mineral lá onde? É, onde é? Aqui em Biapim, né? Aqui em São Bendito. São Bendito, né? Aí, você está gravando. Ela acompanha direto, viu? Valeu. Ela até na semana disse que ia caçar no Barreiro lá, eu falei assim, eu vou mandar fazer um vídeo para ela, ela acompanha direto, viu? Valeu. Como é que é o nome dela mesmo? Daniela. E a rapaz dela, sabe como é? Cleiciane. A Daniela e a Cleiciane na Rocinha aí? É, na Rocinha. O pai dela mora ali, ele mora no Carnaval, ele é o presidente da praça lá. É o presidente do pai dela. É o pai dele, o pai dela, né? Pai da Cleiciane. Ah, o senhor não é o pai dela não, né? Eu sou o pai da Daniela. Da Daniela, né? Tá certo. Valeu. É isso aí. Aí você está na carvalgada hoje, né? É. É isso aí, a carvalgada está animada demais, a carvalgada do Gilvão aqui está show de bola, viu? Estamos registrando aqui. Aí, nossa amiga Gilvão, está gostando da carvalgada de Gilvão? Está animada, né? É isso aí, graças a Deus. Eu quero agradecer a presença dos amigos, né? Você está vendo aí que está bem animada. Está abomentada. Daqui a pouco nós vamos dar início à carvalgada. Só iniciamos ainda devendo ter um amigo da gente lá de Ubajara que ligou que está vindo o caminho e a gente vai iniciar. Está esperando, né? Esperar porque o rapaz está vindo, né? Está certo. Só para consideração nós vamos aguardar ele, viu, senhor? Valeu. Agradecer a você aqui veio para prestigiar também. Fique à vontade. Valeu, senhor. Se Deus quiser na próxima, no próximo ano a gente vai fazer talvamente. Está muito animado aí. Fique à vontade daqui que eu lhe falei naquele dia. Que não tinha chamado alguém para filmar aqui onde é... É um mês que tem o meu gado, né? Lourdes. Está certo. Estou vendo aqui. Fique à vontade aí. Valeu, Gilvão. E bem-vindo. Valeu, brigadão aí. É para que o Rancho Santa Luzia é show de bola, rapaz. Seu Edilson, eu queria agradecer a colaboração dos patrocinadores, né? É muitos. No caso, não lembro muito bem de nomes, né? São muitos, né? Aí se eu der o nome de uns e de outros... Está certo. Mas eu agradeço a todos, né? Colaboraram comigo e patrocinaram. Rapaz, viu? Eu vi aqui, Gilvão. Até gravei lá. Fui na cozinha lá. Teu Edilson lá nas cozinhas lá para ver comigo demais, meu irmão. Seu Edilson é graçoso. É doido para que comida é muito. A gente está fazendo. Não agrada todo mundo. Vocês sabem de um evento desse que vem muita gente. Muita gente. A gente vai fazer o máximo para todo mundo se alimentar bem. Isso aí. Rapaz, eu cheguei lá e tinha uma mesa de lanche ali. Eu lanchei para Dedéu ali. Bolo, café e fruta à vontade. E as panelas estão cheias de carne lá. Tem dobradinha, tem arroz, macarrão, salada de molho. A campanha tem coisa lá para mais de mil pessoas comer, rapaz. E as pessoas vão estar satisfeitas, né? Com certeza. Não sei se eu vou esperar para o almoço. Que deve ser mais tarde. Mas vim com comida demais lá, viu? Na hora que nós chegamos na cavalgada. Os pais João Bezerra aí mais atrás, né? Ah, rapaz. Seu João Bezerra está na área, rapaz. Vamos lá da favela. Eu estava com a favela deixando a entrega do gado lá. Mas estou na área. Ela está na área também, né? A cavalgada do Gilvão, pessoal, está show de bola. Olha o movimento para lá, como é que está, olha. Viu? Pois é. Já mostrei aqui. Estava filmando ele aqui. Está lindo demais o touro, rapaz. Aqui é o touro do nosso Gilvão aqui no rosto de Santa Luzia, olha. É o pequeno, viu? É o pequeno. Olha o touro, olha. O bicho é grande demais, pessoal. Está aqui, para filmar a gente aqui. Estamos aqui por trás do animalzinho, olha. É o pequeno, hein? É o pequeno, rapaz. E o boi dele está para receber, olha aí. Está para receber. Está para receber. É bonito. E agora o bezerro que tem aqui, olha. Rapaz, o bezerro deixou muito demais, olha. É lindo demais o bicho, viu? E aqui do lado aqui o touro, hein, rapaz. É um menino, olha. 10 quilos, amigo. Olha lá na favela. O bezerro. Regulado aí, quase 700 quilos as bandas, viu? É grande demais o bicho. É isso, pessoal. Estamos aqui no rancho de Santa Luzia. Mostrando a grande carvalgada aqui do nosso amigo Gilvão. O pessoal aí participando da carvalgada. Não tem jeito aqui. E está bastante movimentado, hein? Precisa a Deus. Muito movimento aqui na carvalgada do nosso amigo Gilvão. No rancho de Santa Luzia. Vamos seguindo. Chegando gente ainda. 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 Chegando gente. Chegando gente. Chegando gente. Chegando gente. Chegando gente. Chegando gente. Aqui com o pessoal que vem de Catunda Pelo menos estou com dois rapazes aqui, né? Primeiro o nome do senhor? Simvaldo É o Simvaldo aí, veio na carvalgada do Gilvão E o outro rapazinho ali, como é seu nome? Foi conhecido como o Chicadalto Chicadalto? É o Chicadalto lá de Catunda Amigo do Gilvão aí Amigo do Gilvão, eles estão aqui na carvalgada do Gilvão Ele falou que veio umas oito pessoas de Catunda pra cá Estão marcando presença aí na carvalgada do Gilvão E aqui a gente está registrando O canal Edson Rodrigues também Tem o Inácio Drone também que está registrando E também tem o seu Cícero aqui do canal Vale do Arabeta Estão marcando presença também, registrando aqui, né? E a nossa amiga aqui também lá na favela O homem que trabalha com gado também, né? Um abraço aos inscritos do seu Edson Rodrigues É um prazer estar aqui no canal dele Valeu, seu Cícero Um abraço a todos Obrigado E nós estamos registrando essa grande carvalgada aqui Do nosso amigo Gilvão no Rancho Santa Luzia É uma carvalgada mais movimentada, viu, pessoal? O movimento está grande aqui Estamos aguardando a saída da carvalgada aí Estão fazendo o percurso aí Sair pelo Santuário de Fátima E depois retornar aqui Aí você vê aquele almoço que eu mostrei lá Rapaz, o almoço está demais Tem almoço ali para mil pessoas comigo, viu? É mesmo, rapaz Mas não podia estar aqui Era o Zé Nunes Mal Tripanseca Eu sei o Heriberto e o Henrique O Henrique E o Orlando Quem tivesse, eles comiam a metade Mas podia ter convidado o Henrique, né? Devia ser ali cinco Já comiam a metade daquela comida Eles vamos comer demais O Henrique vai ficar com raio Porque você não convida mais Aí quando eles vieram as panelas que eu mostrei ali Três panelas grandes de arroz Três grandes de carne, meu irmão Aí é para mil pessoas comerem Aí o pessoal aí estão À espera aí da saída da cavalgada, pessoal É muito movimento aqui no rancho de Santa Luzia, viu? Olha aí Rancho de Santa Luzia, pessoal Mostrando aqui os nossos amigos aqui, ó Esse rapaz mora aqui, ó Está com o filhinho dele aí, ó Aqui, rapaz Um abraço aqui para o pessoal aqui do Que da minha família aqui, ó Família aqui do seu Zé Arthur Você mora aqui perto Aqui, aqui na frente, aqui, ó Mora aqui na frente, ó Viu? Estamos aqui no cavalgado do Gilvão, viu? Um abraço aqui para o meu amigo Gilvão Aqui dos negócios Viu? Um abraço aqui para o Lerinda aqui Para o Lerinda aqui É isso Um abraço aqui para o meu amigo Cafuringa Olha o Cafuringa aqui, ó Cafuringa? É o Cafuringa Ele mora aqui também, ele, né? É É, já está ficando Aí vamos seguindo, pessoal Olha a boniteza da cavalgada que está aqui Muita gente, ó Olha aí Já está começando a sair, hein Já está começando a sair, hein Já vai sair Já vai sair Já estão se arrumando para sair a cavalgada aí, pessoal A gente vai registrar, viu? Canaí do Sul do Igui que resiste aqui a cavalgada que está sumindo e me juvando Nós estamos aqui, pessoal O senhorzinho sentado ali na sua casa Tá registrando aqui, ó Ei, não, parai aí, não, parai aí, vai Para a nação, nação, vai ser lá todo mundo Agradecer a Deus, vamos rezar, né? Vai pra frente, a bolinha, pra frente, pra frente, pra frente Agradecer aqui, Leandro Aboeador Alô, MG, graças, agradecer aqui Todo mundo reza o painel, senhor Leandro Ninguém faz festa sem nada Pra ter Deus no meio, viu? Festa pra quem sabe organizar Primeiramente em Deus Nossa Senhora Aparecida Santa Luzia Agradecer aqui a Deus e a elas Por a gente ter essa potência Essa força e coragem, vontade de seguir a vida Brincando e trabalhando Vamos rezar o painel, Nossa Senhora Aparecida Viu? Santa Luzia Viu? Cuida, nega, bora, bora Segura, segura o carro de São, segura, segura Pra ficar bem bonito Eu sei que o sol tá quente, mas é só um minutinho, tá bom? Tá bem resistido Todo mundo com o chapéuzinho no peito, tá bom? Aquela oração de força Que é o Pai Nosso e a Vimaria, tá bom? Todo mundo já tá por aí, todo mundo organizado Já eu acho que tá, né? Tem o covão, deixa o covão chegar ali, tá bom? O carro de São demora aí um minutinho, tá bom? Deixa eu organizar só um minutinho no sol, gente Passar o vaqueiro Pinhão só aguenta 8 segundos, mas vaqueiro aguenta é um dia, viu? E é mais ou menos assim, vai Pai Nosso que está no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ao pão nosso de cada dia Nos dai hoje perdoar as nossas ofensas Assim como nós perdoamos Aqueles que tenham ofendido E não deixem cair em tentação Mas livramos do mal, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sei vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vassil Vem entre o Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogais por nós, pecadores E agora e na hora de nossa morte, amém E quem quer cavalgada aí Dá um grito Quem quer cavalgada aí Dá um grito Tá desanimado Vocês querem cavalgada Ou não querem Quem quer cavalgada Dá um grito Obrigado Que Deus do céu Venha abençoar As Amazônia E os cavaleiros também Que a festa tá bonita Uma festa organizada Uma festa que Jesus Vem com seu manto Corpo e clarinha Ô meu Deus do céu Que hoje o dia seja abençoado Pra esses vaqueiros Esses cavalos Esses homens Essas Amazonas Também seja abençoada Ô meu Deus do céu Rezemos um Pai nosso E uma Ave Maria Que é pra abençoar Todos nós Que vem pra o Rancho Santa Luzia Né meu amigo Carro de Sol Pode dar prosseguimento Carro de Sol Devagarzinho Pera aí Pera aí Pera aí Já estamos aí Eu sou a segunda voz Do Leandro Abuelo Ei calma aí Tem só os meninos Chegando de Viapina Aqui gente Viu Vamos esperar Essa aqui é a promessa Que a gente paga Não tem medo do céu não Que nós estamos Desmontando os carralhos Pera aí Pera aí Todo mundo sair Satisfeito E organizado Calma aí Vai dar certo Calma aí que dá certo Pessoal Entra o cavalo É isso aí Estamos aqui na Grande cavalgada Quando batem as seis horas De joelhos sobre o chão O sertanejo reza A sua oração Nessa hora bendita e santa Devemos suplicar A Virgem Imaculada E os enfermos Vim curar Ave Maria Mãe de Deus Jesus Ave Maria Mãe de Deus Jesus Nos depulsa e coragem Pra carregar a nossa cruz Tá aguardando aí esse cavaleto, pessoal, que chegar aqui Alô, Juvan, fala que acabou de me procurar Pra nós combinarmos, tá tudo combinadinho Tem uma organização no rádio Não tem como ligar com o Saúl aí Pra ativar alguma parada, se não querem patrocinar Alô, cavaleiros Infelizmente, vai ter que comprar, porque Só se eu sei ligar com os homens, hein, pra liberar alguma TV Alguma coisa... Tem que fazer isso Passa a palavra aqui, por favor Ô, vai lá, vai Eu tô aguardando aqui E aqui, pessoal, tá saindo da saída da Cavalgada Nosso amigo Gil Roi Nós só estamos aqui Aí o daça tá saindo, pessoal Vai gravar a saída da Cavalgada aqui A Cavalgada tá muito movimentada aí, muita gente, viu Tem gente de todo mundo aqui da região Sobretinha Pia Pena, Pajara, Tchanguá, Carnaval Paracel do Norte Indio Sul, Faveira Tá cheio de gente aqui Pessoal da região da CRV Tem pessoal lá de Cadu Na Cavalgada Pessoal do Bucam Pessoal do sertão aqui do Graça Pacuijá, Bucam Tem muita gente aqui Pessoal do Bucam A hora que nós terminamos lá o show Passando direto Alguém pega o nosso amigo tá resistando aqui, pessoal Aí o Salsício do Vale do Parabento Aí também, ó O Salsício resistendo aí, ó Nós estamos careceados Nós estamos careceados Depois do que todos os outros Nós estamos na história Eita, resto da mundinete Procure a Fásco Procure a Fáscoa na Saveira Fáscoa, minha irmã Procure lá, Pima Saveira lá na Fáscoa Pode passar, pode passar Fica prejuízo não Que o nosso senhor aparecido toma de monta Que tem reis de mara da mundinete Que tem o Chivão do Gado Que tem a Arisa Vaqueira Que tem o parque da nossa senhora aparecida Que vai passar sede Que vai ser mais diferenciado Ganhar dinheiro E nem aparecer Fáscoa, vem aqui Pra fazer reis bonita Viu? Parabéns, João Não tá de parabéns, nego Não tá de parabéns E tem reis da mundinete Amanhã eu só mando um pix Tchac, tchac, tchac Eita, frio rei Frio, se o prefeito paga, nós paga Que nós somos estourados Dinheiro não tem não Nós só temos vontade aqui de ganhar Fala, meu Deus, nossa senhora Quem manda aqui é o Givão E o Rian do Gardneroli Cuida, Rian Se tiver alguma coisa, bicho Chega pra mim, reclame Bora, Cadunda Chega no coração de vocês Bora, Marcelo de todos os carros de longe Eita, Chicadão do da Catunda Bora, Descê, bora, Descê, do motorista Bora, Descê, do Deus, nossa senhora Cama o povo Bora, 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 descê Cama o povo Meu Silmo Adoraí, pronto e preparado e querendo Pra registrar os momentos Chega no coração de vocês, viu? Tchau É isso aí, gente Vai dar saída na rogada Vai dar saída na rogada Vai seguir na rogada É desse jeito que a festa é bonita Aí anda Oi Sobre o fim do coração Dope Pra agarrar a filha Paixão Vai pra cá, Bruna Rocha é sucesso É a Bruna e a Paixão Ei Cleana Vai Uhu Ei Ei Oi Vem pra cá É bonito Vem pra cá, senhoras e senhores Vem pra cá Ei Só o pessoal de Viabina, comitiva dos amigos Pra ti, moro Essa é pra ti, viu? Vai, louro do cabelo, Caixinha Depois nós estica teu cabelo pra ficar igual uma vara Brincadeira, viu? Vem Perae, rapaz Perae Vem ver aí carvalgada Do roncho Santa Luzia A organização juca dos caroses Vamos dar carvalgada do roncho Santa Luzia aqui de nossa amiga Gilvan Olha o estouro aí dentro do senhor Ó Até sua alma fica apaixonada Vai, Raquel! Bruna 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 E aí doutores Só ainda gente acompanhando a carvalgada aí Carvalho Machado É gente de carro, é gente de moto, é gente de carro E aí pessoal, registramos aí a saída da carvalgada do nosso amigo Gilvão Vamos fazer um percurso lá pelo Santuário de Fátima Depois vamos fazer o retorno aqui